A Igreja de Filadélfia A Igreja de Filadélfia Porque a porta só abre para quem obedece A porta só se abre para quem obedece Você pode levantar as suas mãos para adorar a Ele nesta noite O Espírito Santo está aqui nesta noite E está falando com você aqui hoje E Deus vai dizer para a Igreja de Filadélfia Guarda o que tens Para que ninguém roube a tua coroa O que Deus deu para mim e para você É aquilo que o diabo mais almeja E é aquilo que ele pensa E quer tirar De dentro de nós Porque o que Deus deixou aqui É promessa Mas quando Deus vai levantar alguém Para que venha guardar Aquilo que é a promessa Lembra de Nemias? Nemias Deus propõe o seu coração Ele arrega os muros de Jerusalém Jerusalém era a promessa de Deus para Israel Deus podia muito bem Primeiro reconstruir o templo A cidade Fazer aquele muzuca toda Mas Deus disse Não, primeiro O muro Porque fazendo o muro em volta da cidade As tropas novamente não podiam invadir Se os muros estivessem em volta da cidade construído As tropas não invaderiam Jerusalém e Sintiafão E o que Deus está dizendo para alguém Que não sabia o que é isso Para na hora de reconstruir o muro em volta de você O muro espiritual Não é muro terreno É o muro espiritual Porque o diabo sabe Aquilo que Deus prometeu lá no passado O que Jesus disse Eu vou preparar lugar para vós E o diabo quer tomar aquilo Que Deus prometeu da tua mão Então está na hora de reconstruir o muro em volta da tua vida Reconstruir o muro em volta de oração Reconstruindo com a obediência na palavra Está na hora de erguer Está na hora de pegar uma espada Está na hora de colocar o capacebre Está na hora de colocar a mão na obra Está na hora de trabalhar no evangelho Porque o céu vai se abrir E perjuje em buscar uma igreja Que guardou a fé Não negou o nome Que ainda está com a promessa Anda, ela é o que você faz Anda, ela é a serra Manda, ela é a serra Anda, ela é a serra Manda, ela é a serra Ela é a serra Que pode adorar a ele nesta noite Porque磯 e busqueira a serra Todas saíram ao encontro do noivo Mas a meia-noite Ouvir o seu clamor E coisa extraordinária é quando você diz Por que é a meia-noite? E não durante o dia Ninguém aqui meia-noite vai ficar acordado Igual o cururu com oi assim Meia-noite tá todo mundo dormindo Eu mesmo tô dormindo Meia-noite é o horário que a nação brasileira A maioria dos países estão dormindo E a meia-noite É o momento em que existe mais perigo na cidade Quer ver uma coisa? Sabe que eu não vou ano aí meia-noite? Pra ver se você não corre o risco de ser assaltado Se você é sequestrado E diz a Bíblia Que a meia-noite Ouviu-se um clamor Sabe por que a meia-noite? Porque é um período onde todo mundo está dormindo Ninguém está atento a nada Está todo mundo embrulhado De pastos lençóis E Deus vai exaltar A igreja brasileira Para que venha-noite Para que venha haver um despertamento espiritual Para que venha haver um despertamento espiritual E veja o que está acontecendo no meu mundo Jesus já está nas portas Escrevendo em Lucas Capítulo 12, versículo 35 Deus vai pedir Para que os discípulos Singem os teus lombos E estejam com suas lamparinas acesas Queria que você fechasse essa hora por 30 segundos Estou caminhando para finalizar Singem os teus lombos E estejam com suas lamparinas acesas Sabe o que é que diz esse versículo? Em outras traduções Estejam prontos para servir E cheios do Espírito Santo Amém Só que para permanecer com a minha vida acesa Só que para permanecer com a minha vida cheia do Espírito Santo Não é quando eu dou glória Não é quando eu pulo Não é quando eu estou cantando corinho do fogo E eu saio no rededão e pulando um pé só Paulo vai mostrar Inspirado pelo Espírito Santo Vai revelar como a igreja deveria ser cheia Do Espírito Santo E está com a sua lamparina acesa Ele vai escrever a carta a Éfeso A igreja que está em Éfeso Só que a igreja A igreja queria estar cheia Só que com as práticas do mundo Queria estar cheia Só que não despojava Os bagulhos do mundo Só que para o Espírito Santo entrar na casa Tem que estar desocupado Porque Deus não divide casa com ninguém O Espírito Santo não divide nada com ninguém Está na hora de tirar esses dois povos do mundo Porque o Espírito Santo quer habitar em você Lembra do que a Jeu falou Que a glória desta última casa Não é da segunda Desta última casa Seria maior do que a da primeira Seria maior do que a da primeira Porque a primeira glória manifestou no tempo Mas na segunda Após Jesus e ao Calvário A glória manifesta aqui dentro O sangue e carne e purifica o homem E o Espírito Santo entra dentro da nossa vida A glória desta última casa Será maior do que a da primeira Quando você deixar os despojos do mundo Estou sentindo Deus aqui nesta noite Irmãos O Espírito Santo da verdade Paulo vai revelar E ele diz No capítulo 5, versículo 18 de Efésios Não vos embriagueis Conviem que a competam Vírgula Mas enchevos o Espírito Santo A palavra embriagar-se Se você for estudar Para a pessoa ficar embriagada Não precisa tomar grades Se você tomar um gole E fazer o teste do brafômetro Constra que você bebeu cachaça Paulo diz Não vos embriagueis com o Vinho Quando a Bíblia fala de vinho Fala sinônimo de alegria E Paulo está dizendo Não vos embriagueis com a alegria Só que esta alegria Só que esta alegria Que Paulo estava mencionando Era a alegria que a igreja estava vivendo As carnalidades do mundo Porque o mundo oferece ali mais uma alegria Pachazeira É cachaça, é balada, é trigo elétrico É São João do Vale E Paulo estava dizendo Não precisa ir muita festa Para ficar cheio do... Eu vou falar que hoje Não precisa Você só simplesmente ouvir uma música Ou ficar a noite toda Para você se desviar Só basta você olhar para a irmã E olhar com intensamento Com o coração aqui mal pronto Não precisa Você ir todos os dias para a festa Para você ficar longe de Deus Só basta você se impio deseje ir Porque pecado não é impecado É se impio desejo Porque a birra anda lá Para a súpia Paulo está dizendo Não vos embriagueis Com a alegria que o mundo é feroz Porque para ficar longe de Deus Não precisa ser algo muito grave Porque não existe nem pecadinho e pecadão Se eu pingar uma gota de veneno Numa dona de água Tu vai beber Quem vai ter coragem de beber? Precisa colocar um frasco todo Para a gota envenenada? Só precisa de uma gota E Paulo vai concluir Mas enchei-vos Do Espírito Santo Aí Paulo vai terminar o versículo Sujeitando E amando uns aos outros Para ser cheio Tem que praticar as obras do Evangelho Amar a Deus acima de todas as coisas E amar o próximo E amar o próximo como a ti mesmo Tem que ter as práticas do Evangelho E observem que quando a Bíblia diz Mas a meia-noite ouviu-se o clamor Quem estava no forró ficou Quem foi para o São João do Vale ficou E a Bíblia diz que Todas se levantaram Todas Não foi algumas Todas se levantaram E prepararam as suas lâmpadas Só que cinco delas eram prudentes As cinco que levaram azeite de reserva Levaram a bagagem de testemunho De vida nas costas Entram para as bolas do escondeiro Mas aquelas que deixaram a sua vida De todo jeito Quando prepararam as suas lâmpadas As lâmpadas apagaram Porque tem gente que é assim Tem fogo na igreja Mas lá fora A lâmpada apaga Canta na igreja Mas lá fora Acabou o fogo Venha na igreja Mas acabou o fogo Na faculdade Da malta espinu na rua Deus quer entrar dentro de você Que hoje Pra você sair daqui Show Do espírito Sabe o cara Você tá não Pra adorar Porque Deus Aleluia Glória 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 Deus Glória Grande Eu acordei O meu pastor Tem o costume de dizer Que o crente Ele tem que ser igual O pastel de rodoviária Pouca carne E muito óleo Não é? Chega na rodoviária Você pega um pastel Tem mais óleo do que é carne E o crente Tem que ser desse jeito Pouca carne Cheia do Espírito Santo Pouca carne Cheia do Temor Palavra Pouca carne Cheia do Espírito Doce Lembra que Deus Lembra o profeta Ezaquiel O profeta Ezaquiel Vai dizer pra Deus E ele Vai narrar E ele me levou Em Espírito Ao meio De um vale Que estava cheio De osso Coisa extraordinária É se Deus Levasse na carne Porque se Deus Levasse na carne A indireta Seria grande No microfone Mas quando Deus Sabe Que a igreja Põe um salva De novo Vou levar No Espírito E vai profetizar Vai profetizar No Espírito E vai soprar O vento No Espírito Do seu mesmo Deus Que encheu A sua vida Você crê? Só que pode Levantar Com as mãos Para o céu Uma coisa Loura Para o meu Escute Me Finalize Está longe Para a meia-noite A Bíblia diz E quando Todas se levantaram Bíblia diz Que se Pede Azeite Emprestado Só que Azeite Não se Pede Emprestado Quer ver Uma base Líblica Como vida Espiritual Você não Se pede Emprestado Para Construir A sua Livre de Êxodo A Bíblia diz Que Pelo Amado De si Os Israelitas A gente Estava Na reconstrução E a Bíblia Diz Que alguns Governantes Samaritanos Chegam E diz Nós queremos Trabalhar Juntamente Com vocês Querem Construir E diz A Bíblia Que Zoró Babel A gente Com o povo E diz Deixa Que nós Construímos A nossa Porque Até mesmo Samaritano E Israelita Não se Dava Não se Batia Testa Com testa E quem Diz Que Os Samaritanos Quiseram E aceitaram Aquela Proposta De não Estar no Deio Sabe o que Foi que Eles Fizeram Pagaram Mandato Nesse Crival Para Decretar Encerrar A obra Porque Tem gente Que é assim Quando ele Não consegue Estar Impregnado Na sua Casa Que atrapalha Aquilo que Você faz Construção Da sua Vida Espiritual E Senhoritano Não dá Palpite Em vida Espiritual De quem Crente O mundo Não dá Palpite Na vida De quem Servador Espiritual Vida Não dá Palpite Ninguém Entra Na vida De alguém Que toma Santa Ceia Bivinista Tá na frente Da obra Roda Galápia Anglia Calapa Cheia Samaritano Não dá Palpite Na tua Vida Espiritual Porque Vida Espiritual Cada Um Constrói Ação Se Botasse Samaritano No meio Virava Bagunça Porque Israel Procurava Estar Perto De Deus Mas Quando se Juntava Alguém Que não era da mesma raça Tornava bagunça No meio Do povo Israel Quando conhecia Outra nação Mas Salvador Aapaão Mas Salvador Aapaão Dos Deuses Esquecia De Deus E o salmista Vai dizer Mas os Simples Serão avançados No inferno E todos Aqueles Que se Esquecem De Deus É duro né É duro né A palavra O que acontece Mas Deus Está dizendo A oportunidade Está na tua frente Diz a Bíblia Que elas foram Comprar E quando Voltaram A Bíblia Diz que elas Bateram na porta E a Bíblia Diz que Houve uma voz E diz Parece que eu faço Uma alegoria Eu vejo Deus Atendendo Na porta E dizendo Quem é E a Bíblia Diz que Elas Estão Amadas E a Bíblia Diz que Deus Falou Eu Não Vos Conheço Ruim Para você Se chegar Naquele Grande Dia E Deus Diz Para você Eu Não Te Conheço Foi para você Passar a sua vida Toda Na igreja Levando a sua vida Fora da palavra Quando chegar Aquele grande dia Quando tu pensar Que vai Deus vai cantar Um dar para você No céu No céu Não entra pecado No céu Não entra pecado Imagina aí Para você Aí vai concluir o texto Vigiai Pois Porque não Sabes o dia E a hora Em que o filho Do homem Adivinei Filho do pé Em nome de Jesus Posso A Bíblia vai falar sobre o ladrão Porque o ladrão é assim Quando nós pensamos que ele vem de manhã Ele vem de tarde O bicho é infeliz Quando nós pensamos que ele vem de tarde Ele está programando que vai vir de manhã Quando nós pensamos que ele já vem naquele mesmo dia Que ele arrombou a sua casa Nós ficamos esperando ele Depois Ele vem em outro horário Então da mesma forma é a Bíblia Vigiai pois Porque não sabeis o dia nem a hora A banda se prepara Em nome de Jesus Se não for um pedido muito de atrever